E pra receita de hoje eu vou usar essas bananas bem maduras que estão aqui em casa. Se você tiver na sua casa, faça essa receita também que ela fica maravilhosa. Eu sou a Nanda Souza e vou te ensinar essa sobremesa deliciosa. Aqui na panela eu tô colocando o açúcar e a água e vou levar em fogo médio até ficar com essa cor bem douradinha. Em seguida eu tô acrescentando aqui a banana amassada e uma colher e meia de suco de limão. Agora é só você cozinhar muito bem até ficar assim bem consistente e levar pra uma travessa e deixar esfriar bem. Agora é só cortar em quadradinhos e banhar no chocolate meio amargo. E gente, sério, fica deliciosa. Fica igualzinho aquele bombom caribe. E aí, gostou dessa dica? Comenta, curte, compartilha e me siga pra mais receitas. Tchau!